Tua palavra é, luz do meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é, na Rádio Universidade, Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é, luz do meu caminho. Luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra é... Olá, gente e amiga! Hoje aquele abraço especial vai para os nossos patrocinadores. Frank, Chapeamento e Pintura. Queria deixar aqui um super abraço a todos vocês. Gerson, Patrícia, Bruno e Gabi. E também para todos os outros companheiros aí do nossa paróquia Operários de Cristo. Vocês fazem realmente aquela paróquia ser uma coisa muito importante na cidade. Uma periferia de onde claramente Jesus está se manifestando. Fico muito feliz de Deus ter me privilegiado de poder estar lá trabalhando, rezando e vivendo com vocês. Seguindo aí com o nosso Evangelho de Lucas, abre aí no capítulo 21, no versículo 34. Capítulo 21, versículo 34. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, fiquem atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirem desescapar de tudo que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Vigiai e orai. Olha bem, de que que Jesus está falando? Ah, é do fim do mundo. Fiquem preparados, fiquem preparados o tempo todo. A parousia, a segunda vinda, o final do mundo, a catástrofe. Tá, vai vir uma bola de fogo, vai cair na terra e tal. Tá, de que mesmo que Jesus está falando? Quem é que provoca o fim do mundo? Você. Você. A cada ação da sua vida, você provoca a continuidade do mundo ou o fim do mundo. E numa fala como essa, num trecho como esse, a gente pode querer interpretar lá, ah, quando o mundo vai acabar, a segunda vinda e tal, tá bom. Isso é uma coisa que você joga lá pra frente. Mas eu acho que era muito mais sábio se a gente pensasse um pouquinho sobre a vida da gente. Na nossa própria morte definitiva, quando é o nosso fim neste mundo, ou ainda na nossa morte aos pouquinhos, com cada atitude que a gente toma. Ou com a nossa sobrevida aos pouquinhos, com cada atitude que a gente toma. Então, galera, vigiai e orai. Porque a cada dia da minha vida, a cada ação da minha vida, eu posso estar construindo o reino de Deus e trazendo Jesus ao mundo, ou posso estar destruindo as possibilidades de Jesus estar no mundo. Porque, pra Jesus estar no mundo, ele quer contar com cada um de nós. Então, a grande situação é como que eu ajo em cada situação que se depara na minha frente a cada dia. pergunta, qual é a advertência que Jesus faz no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, no versículo 34? Tua palavra é, luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Picaglio. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 9-9100-6003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia, um oferecimento... Frank Chapp, emeta e pintura, especializada em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é... Legenda Adriana Zanotto